Emilia Araújo, vencedora do BBB 17, resolveu se manifestar a favor da irmã Gina, após Mayla ser criticada por namorar o bilionário piloto Lucas Seripieri. Ela, que também participou do Real At Show, tem sido acusado de se relacionar com ele por interesse pela fortuna do atleta. Vamos falar de méritos agora. O povo tem que parar de colocar o mérito das mulheres que alcançam seus objetivos em homens. Falo por mim e por várias mulheres que não são nem chamadas pelo nome e sim esposa de alguém, agora. Nojo de quem está falando algo sobre minha irmã, gente, ontem eu. Nem todo mundo tem uma índole podre para se apaixonar pela situação financeira de alguém. Eu e ela somos acostumadas a nos apaixonar por pessoas, fui criada num lar com muita riqueza, a maior riqueza, o amor. Então parem de julgar tanto e comecem a ficar felizes pelas pessoas, principalmente se elas estão amando, isso é maravilhoso. Experimente, finalizou. Luca é filho do bilionário José Seripieri Jr., dono da Qualicor, maior administradora de planos de saúde coletivos do Brasil.